Eu joguei, na verdade, o primeiro turno no Brasileiro de 2007, pelo Atlético, e daí surgiu a proposta do locomotivo, né? E daí, assim, era muito jovem, claro, muitos me questionaram ainda muito cedo para sair do Brasil, 21 anos, mas, assim, a proposta foi meio que recusável, eu também tinha vontade de jogar aqui pelo lado da Europa, e estar mais próximo, mesmo que não era ali no centro, né, mas estar mais próximo, acabou que eu vim, fiquei aqui, fiz carreira toda aqui. Agora, quase, você foi para a lista final da Copa do Mundo aqui, né? Pois é, eu fui pré-convocação, mas eu já esperava, assim, que não seria, pelo fato de, depois da Copa das Coberações, eu não ter ido em nenhuma convocação, né, então, já era meio que esperado.